Todos os anjos são meus, que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus que eu vi-o nesta ansiedade Que estranha forma de vida deste meu coração Vive de vida querida, que lhe daria conta Que estranha forma de vida deste meu coração Coração independente Coração que não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Coração que não comando Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque teimas em correr Se não sabes onde vais Para deixar de bater Viver 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 A CIDADE NO BRASIL